Marcelinho Carioca aparece em vídeo confirmando a história de que teria sido sequestrado após se envolver com mulher casada depois de uma tardezinha na Neoquímica Arena. O ex-jogador então foi mantido em cativeiro pelo marido da moça. Nesse vídeo que o Marcelinho aparece confirmando a história, a gente consegue perceber que ele tá aqui com um olho roxo e com uma cara de abatido. E não é ele gravando, é alguma pessoa por trás da câmera que grava tanto o Marcelinho quanto a esposa. Bem gente, eu tava no show em Itaquera, curtindo lá o samba. E aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou e esse foi o B.O. Eu confirmo tudo que ele tá falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente num cativeiro.